Música A partir do dia 19 de dezembro, alunos da UNB que estejam interessados em fazer matérias optativas e obrigatórias durante as férias de verão, podem se inscrever pelo Matrícula Web. É importante lembrar que as inscrições se encerram às 18 horas do dia 29 de dezembro e as aulas vão ser realizadas entre 4 de janeiro e 14 de fevereiro. Este foi mais um Informa UNB. Continuem ligados em nossa programação.